Primeiro de abril Então eu vou parar de postar um pouquinho de vídeo Porque eu não tô tendo cabeça pra poder fazer alguma coisa, né Mas é que eu prometo algumas vezes assim Que vai postar alguma coisa, mas Eu não tenho cabeça Mas então eu vou estar no assunto Ô Ricardo